E este bicorde que você está ouvindo no fundo É o bicorde que remete, que puxa o primeiro modo grego Que é o modo jônio Como esta flauta está em mi maior Então o primeiro modo é mi maior Mi jônio, não, não é mi jão, é mi jônio Vamos lá para o segundo modo grego Fá sustenido dórico O terceiro modo grego Agora eu vou fazer um improviso No modo sol sustenido frígio O terceiro modo grego E agora o quarto modo lídio Mi, fá, sol, lá, lídio Lá, lídio Eu improvisei uma melodia aqui No modo lídio Vocês notaram que eu sempre tiro, abro e fecho os mesmos furos Porque não tem alteração Eu estou dentro dos modos gregos Então o acorde, ou melhor, o bicorde de fundo que você está ouvindo Ele puxa para o modo Se ele estiver aqui, neste caso, no quarto modo Modo lídio Que é usada lá no oriente Na Índia, na China No oriente médio Vamos agora para o quinto modo mixolídio Começando do Si mixolídio Eu também posso fazer um improviso Suave Não preciso ficar fazendo filulas aqui Correndo, acelerando Vamos fazer uma coisa mais suave Mais tranquila No sexto modo é óleo Dó sustenido é óleo Bem devagarinho Com furo aberto Mas eu não preciso terminar Na nota que define o modo é óleo Aqui não Eu posso terminar em qualquer outra nota Ó Que é o quinto grau de Dó sustenido Que vai dar o Sol sustenido E agora o modo lócrio Ré sustenido lócrio Que é o sétimo modo Que ele é mais tenso Porque é um bicorde com a quinta diminuta É o único que tem a quinta diminuta Para resolver o problema Chegar na tônica E vocês vão sentir Que é bem conflitante mesmo O efeito Começando do sétimo grau Nem preciso explicar muito Sente só Que é bem conflitante mesmo Que é o sétimo grau de Dó Que é o sétimo grau de Dó A motivar A produzir A multiplicar Essa ideia O Brasil O mundo está precisando De harmonia E de música E se você é músico E artista Ou aposentado E está buscando um sentido Na vida Quem sabe a arte Quem sabe as flautas Em PVC Possam ser aí A grande virada Para a sua aposentadoria Planejada Um grande abraço Obrigado para você Que assistiu esse vídeo Até aqui Até o próximo Tchau